Seleção Nacional de Futebol vai à Arábia Saudita a participar num torneio da FIFA. Nesta edição vamos escutar a propósito Mário Semedo, presidente da Federação Cabo Verdeana de Futebol. Futebol nas escolas, terminado o Campeonato Nacional, vem aí a fase final da UFO. A Caravana Nacional já está em viagem para a Mauritânia. Vamos até São Nicolau, Praia Branca, projeto centro de treinos na localidade. Já vamos falar da Seleção Nacional de Futebol que vai à Arábia Saudita a participar num torneio da FIFA. Mas para já duas competições internas, vem aí o Campeonato Nacional de Futebol Sub-17. A competição arranca no dia 18 de março, na primeira fase, tal como aconteceram no ano passado. Há dois polos, um na Cidade da Praia e outro no Mindelo. No grupo A ficam os campeões de São Vicente, São Nicolau, Sal, Santo Antão Norte e Boa Vista. No grupo B, baseado na Praia, ficam as equipas campeãs de Santiago Sul, Maio Santiago Norte, Fogo, mais o Sporting da Boa Vista, campeão nacional em título. A fase de grupos começa no dia 18 e vai até 26 de março. A Final Four, em local ainda a ser designado, vai decorrer no dia 28 de março e a final está marcada para o dia 30. Outra competição que já está calendarizada é a Taça de Cabo Verde, futebol sénior masculino. A primeira eliminatória está marcada para o fim de semana 20-21 de abril. No pote 1 ficam as equipas vencedoras das Taças de Santo Antão Norte e Sul, São Vicente e São Nicolau. Pote 2, Maio Sal e Boa Vista. Pote 3, Santiago Sul, Santiago Norte, Fogo e Brava. Na primeira eliminatória, Santo Antão Norte recebe São Nicolau. As equipas de Santo Antão Sul e de São Vicente ficam isentas, só entram na prova na segunda eliminatória. O vencedor da Taça do Maio joga em casa diante do vencedor da Taça do Sal. A equipa da Ilha da Boa Vista fica isenta. E finalmente no pote 3, na primeira eliminatória, o vencedor da Taça da Praia vai ao fogo jogar com a equipa local. Brava e Santiago Norte ficam isentos da primeira eliminatória. Taça de Cabo Verde que voltará a acontecer em simultâneo com o Campeonato Nacional de Futebol. Dentro de 3 semanas, a Seleção Nacional de Futebol vai estar na Arábia Saudita para um torneio internacional promovido pela FIFA. Cabo Verde vai estar integrado num grupo com mais outras 3 seleções. O convite é muito prestigiante para o futebol nacional, considera Mário Semedo, presidente da Federação Cabo Verdeana de Futebol. Entrevistado pelo Marcos Fonseca, vamos acompanhar esta conversa. É um projeto piloto, FIFA Sata Lança, que é para proporcionar intercâmbios de seleções de várias confederações. Então, não recebe um convite, que é para não participar num torneio, portanto, o torneio denominado FIFA Séries, que terá julgado de 21 a 25 de março. Nós estamos no grupo que está na sede, na GEDA. Nos grupos também está a Guiné-Conac, Guiné-Equatorial, está a Cambódia e está mais uma equipa, Bruna, não é uma equipa de Anga, se lembra não. Portanto, são 4 equipas. O que eu considero é muito prestigiante para nós, não só por ter sido convidado e participa no lançamento desse projeto, mas também porque nos também joga num palco que hoje é um palco muito interessante a nível de futebol, tendo em conta todo o investimento que tem que fazer futebol da Rábia Saudita, mas também porque é um país que também cede a Copa 2034. Tudo isso é importante para nós enquanto seleção e também para nós jogadores, que também tem um palco extremamente interessante para isso. A maneira que vai ser o sistema de disputa desse torneio? Não, ainda nunca recebo regulamento, mas tudo aponta por pontos, portanto, todos contra todos, por pontos. Siman FLEI é um projeto piloto que precisa ser lançado e, segundo algumas informações, mas ainda não confirmadas, também passa a ser de dois em dois anos. Desportivamente, o que isso significa para a seleção depois dessa participação na Copa de África das Nações? Não, no Tátima, uma coisa se está ligada a outra. Certamente, a nossa participação na Cânica está de todo descartado desse convite. o Tátima, a nossa performance, também terá contribuído para que não fosse convidado. Mas, do ponto de vista desportivo, é sempre bom estar num palco hoje, em cima da Rábia Saudita. Pode, a partir de lá, também surgem outras oportunidades. Portanto, nós não temos estado em contato também com a Federação da Rábia Saudita, que são oportunidades que não está procurando potencial o máximo. Também, estando na Rábia Saudita, pode surgir possibilidade de ter parcerias com a Rábia Saudita? Há sempre, pelo menos, tenho falado com o Presidente da Federação da Rábia Saudita, inclusivamente, foi de que as primeiras pessoas que felicitaram para a nossa participação e nos resultados que não teve na Cânica. Nós também, pronto, não retribuí-lhe com a participação na Copa de Ásia. Portanto, há já um início, digamos, de um relacionamento institucional, o que pode-se, pode-me traduzir, digamos, de uma cooperação mais consistente no futuro. Mário Smedo, entrevistado pelo jornalista da RCV, Marcos Fonseca, marca na agenda de 21 a 25 de março. A Seleção Nacional de Futebol estará a disputar um torneio internacional na Arábia Saudita. Os tubarões azuis vão estar na cidade de Jeddah e integra um grupo com Guiné Equatorial, Camboja e Guiana. Mário Smedo, Presidente da Federação Cavoridiana de Futebol, acredita que a recente prestação notável da Seleção Nacional na Copa Africana das Nações terá sido decisiva para que a FIFA integrasse Cabo Verde no lote das seleções convidadas para o torneio FIFA Series, um projeto piloto da entidade que gera o futebol a nível mundial. As escolas vencedoras do Campeonato Nacional de Futebol nas escolas vão agora participar na fase continental na Mauritânia. A caravana já está em viagem e deixou o país esta madrugada. Em masculinos, Cabo Verde faz-se representar pela seleção das escolas secundárias da Ilha do Sal, vencedora do Campeonato Nacional de Futebol nas escolas. Nelito Santos, o treinador, garante que a equipa está pronta para representar bem o país. Bom, a princípio é a seleção de Sal, mas não tive reforço de mais seis alunos de ali de Santiago Sul. Os jogadores estivem na final desnacional, na Estade Nacional. Rapaz, estou confiando, depois do que é que nós fazemos na final daquele Campeonato Nacional. Não estou confiando para fazer uma boa expressação, para representar Cabo Verde da melhor forma. Não saber que agora está a representar Cabo Verde. Então, não estou confiando para os jogos lá. Não quero saber o que é que não está a usar lá, não quero saber o tipo de equipa, jogadores. Mas não estou confiando, não estou ali a trabalhar da melhor forma possível, para fazer boa prestação. Representa Cabo Verde da melhor forma possível. O professor enaltece a importância do projeto FIFA Futebol Schools para a formação dos jovens. Sim, mal contigo, falado anteriormente, espero que ele é um projeto de continuar. A partir de ali, está a motivar outros alunos a trabalhar. Tem uns, a idade da Catabenda, está a partir para outros alunos. E está a motivar. Acho que só representa a seleção de Buscola, a seleção de Boilha, a seleção de Cabo Verde, já é uma grande motivação. Então, acho que esse projeto ali também incentiva o jovem a trabalhar. Mas, na lado esportivo, também naquele par de escola. Acho que esse projeto tem que envolver alunos também que te esforçam um bocadinho na escola. Para obrigar-se um bocadinho, obrigar-se, incentivar-se o estudo a mais. Então, acho que é muito importante esse projeto para o futuro do nosso esporte e parte escolar também. Nelito Santos, da Ilha do Salenha, feminino de Cabo Verde, vai estar representado pela Escola Secundária da Boa Vista, que conquistou o título nacional. O coordenador do desporto escolar na Ilha das Dunas, Marcos Furtado, está confiante numa boa prestação das meninas neste torneio internacional. Não tem nenhuma expectativa grande, como eles demonstram um excelente desempenho ali na competição nacional. E não está-se perto mesmo naquela próxima fase que é internacional, mas é ser de melhor maioria, mais alto nível ainda. Pode ser importante aquele que é desporto feminino na Boa Vista e também na Cabo Verde? Sim, sim. E sim, já mostra, já mais desporto feminino também pode gerar uma grande oportunidade. E é de ser motivante para que os outros atletas, tanto na Boa Vista como a Cabo Verde, em geral, para morrer. É de grande nível ali, olha, nossa criança também representa Cabo Verde. E é de ser muito motivante para que os outros alunos e crianças de Boa Vista, e também, não só para a Cabo Verde inteiro, em geral. Marcos Furtado e antes Nelito Santos, entrevistados pelo Elvis Neves, o projeto FIFA Football Schools está enquadrado no plano estratégico da Federação Cabo Verdeana de Futebol para a massificação da modalidade nestas ilhas. Sobre a participação de Cabo Verde na fase continental, Mário Semedo diz-se orgulhoso e destaca a excelência da parceria com o Ministério da Educação na execução do projeto Futebol nas escolas. Nota destaca ali o grande empenho, uma grande parceria também por parte do Ministério da Educação, diretor nacional, delegado de tudo que é do Conselho, delegado de Educação da Praia, tudo que é dos professores, monitores também, que trabalham nesse projeto ali, portanto, tudo que é dos meninos também, dos adolescentes que participam, que foi um momento de grande convívio entre meninos de várias ilhas. Isso é muito importante e cria um entusiasmo muito grande durante toda essa prova ali, portanto, no Tatiana, tudo isso justifica a continuidade desse projeto. Declarações de Mário Semedo ao Marcos Fonseca, então a caravana nacional formada pelas equipas que conquistaram o Campeonato Nacional de Futebol nas escolas em feminino e masculino estão a caminho da Mauritânia. Vamos agora até Praia Branca, na ilha de São Nicolau. O clube de futebol daquela localidade, do Conselho do Tarrafal, está em vias de ter o seu centro de treino, que inclui um campo com relva sintética. É um projeto da iniciativa do próprio clube e que conta com o envolvimento da Câmara Municipal e, sobretudo, dos emigrantes daquela zona. Informação avançada a recebê por Lionel Varela, presidente do Futebol Clube Praia Branca. É trabalho já árduo de pessoas, direção que está funcionando nesse momento. Até agora nunca tinha tido essa oportunidade, então não resolvi fazer para nós mesmos próprios, tenta procurar mesmos. E, felizmente, não tenho uma comunidade de imigrantes que eu lá fora. Eles olham as nossas condições, então eles associam-nos. E nós esperamos também que brevemente nós arranquemos a cobra. Nós comecemos com aquele par de treino, mas o projeto é mais ambicioso. Ele é um projeto para trazer sustentabilidade para os clubes, para o nosso clube principalmente. E uma coisa que nós recomendamos para outros clubes no nível do país, para pensar sempre na parte sustentável, de que maneira nunca precisa ficar aí. Se for apoio estudando em algum bando, não tem que trabalhar com nós mesmos. Lionel Varela não avança com uma data exata para a conclusão do projeto, mas perspectiva que, para breve, será uma realidade. Assim que for feito, aquele par de câmara comprometeu, aquele piso em si, preparação de piso e vedação, e já nota se tem condições de ter nos real, que é do outro, principalmente para aqueles imigrantes, que não tenham conversações para o caso da hora que ele está aqui ali. Um grande brando para a equipa de Praia Branca. É só Praia Branca, mas é Praia Branca e arredor. Está merecendo tanto para nos contribuir, não tem dólar no futebol e outras modalidades, mas não precisa também de estar naquele que é 100 anos nacional. É ter melhores condições para trabalhar, é ter mais atletas locais, é ter trabalhos na escola, é ter tudo, é ter um conjunto de condições que está permitindo, de modo a não falar, não pensar na autossustentabilidade para a equipa e, quizá, pensar na voos mais grandes. Nesta entrevista ao jornalista Rony Brito, Lionel Varela garante que, uma vez concluído, o centro de treino da Praia Branca deverá estar à disposição, não apenas dessa comunidade, mas também servirá às zonas circundantes e, de forma geral, toda a ilha de São Nicolau. Nessa equipe de Praia Branca, a comunidade de Praia Branca ganha também, Fragate, Ribeira Prata, município de Arrafalho e São Nicolau. Município de Arrafalho e São Nicolau, principalmente, porque nós não pensamos em global, não pensamos em local, porque se não há pensamos em local, não pensamos em local, nós temos que pensar em global e quando nós pensamos em global, nós estamos em São Nicolau e uma infraestrutura para servir de Cabo Verde, quando nós estamos a falar de um centro de treino, nós estamos a falar de um espaço onde é que podem ter lugares para acomodar, tanto atletas como caravanas que podem visitar a ilha para a prática de esporte. No projeto, nós temos construção de vários quartos, inclusive até para servir de apoio ao turismo. É um projeto muito ambicioso e nós esperamos brevemente ter concluído. A Praia Branca a projetar, então, a construção do seu centro de treino, que vai incluir um campo com relva sintética. A caravana da Seleção Nacional de Basquetebol, composta pela equipa técnica e alguns jogadores, chega hoje à cidade da Praia. Cabo Verde esteve a disputar em Monastir, na Tunísia, a primeira janela da campanha de qualificação para o AfroBasket 2025. A Seleção Nacional fez três jogos, sexta, sábado e domingo, e conseguiu três vitórias diante do Uganda, Líbia e Nigéria. E por falar em basquetebol, vamos fechar com a NBA, jogo de loucos entre Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks. Os Cavaliers venceram por diferença de dois pontos, 121, 119, com o Max Truss a fazer um lançamento inacreditável diante do meio campo, a fazer, então, esse sexto que deu a vitória a formação de Cleveland, um sexto que levou toda a gente à loucura com os companheiros da equipa incrédulos. Entretanto, Luka Doncic fez mais uma exibição estrondosa, esteve a um ressalto de conseguir um triplo-duplo, 45 pontos, 14 assistências e 9 ressaltos. Ainda assim, não conseguiu a sua equipa, Mavericks, ganhar 121, 119 para Cleveland Cavaliers por conta desse tal lançamento diante do meio campo. E o desporto regressa às 16h, não é assim? Bem-vindo. É verdade, com o Elvis Neves. Todo o desporto para acompanhá-las. Todo o desporto para acompanhá-las. Antenas da Rádio de Cabo Verde, que a segunda edição acontece, então, às 4h da tarde. Está em permanência nas plataformas da RTC na internet. e a segunda edição. E aí a segunda edição. E aí a segunda edição.